Galerinha, tudo bem? Estamos aqui na Power Escapamentos com mais uma MT-09, escape full da Power. Estamos aqui com o SC e essa faz muito barulho. Vou mostrar pra vocês aqui, porque ela até gosta de pico. Esse é um dos melhores escapes deles aqui, www.powerescapamentos. Essa é uma 2014, é só vocês entrarem no site e entrarem em contato. Beleza, galerinha? Valeu!